1, 2, 3, 4, 5, 6 viaturas da prefeitura para fechar uma barraca de café de uma senhora sozinha trabalhando sem ninguém aqui, 6 viaturas com mais de 20 homens aqui viu, só fechar uma barraca, a prefeito Sarto, parabéns, parabéns Pronto, vamos mostrar o serviço dele, parabéns, é uma capacidade, aí um monte de carro novo, 25 homens aqui para fechar uma barraca 6 viaturas, vai fechar uma barraca de café 7 viaturas, vamos lá para fazer isso, vamos lá